Ah, rapaziada, quando surge, quando surge, seja bem-vindo ao canal dos Boca. Se eu puder contar com a sua inscrição, com o seu like, agradeço demais. Lembrando que nós somos parceiros da KTO, então se você utilizar o nosso cupom OSBOCA, tá aqui na descrição, beleza? Você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito e tem também uma aposta sem risco. Até 200 contos, se você perder, eles devolvem isso pra você em forma de bônus. Rapaziada, vamos lá pra esse vídeo, talvez um tanto quanto polêmico, vamos lá. Vocês sabem que eu produzo vários conteúdos no GE, aliás, é um lugar que eu aprendi muito, aprendo muito, sou muito grato em poder produzir conteúdo, mas não sou obrigado a concordar com todas as postagens e com todas as opiniões. E certamente no seu trabalho é assim da mesma forma. O GE publicou esta nota aqui. Skitter, joga na tela, por favor. É o seguinte, o São Paulo acabou de ganhar a Supercopa do Brasil e com isso é denominado campeão de tudo, porque é campeão de todos os torneios que hoje em dia os clubes brasileiros podem participar. Ok, parabéns pro São Paulo, mérito do São Paulo. Esse vídeo não é pra tirar mérito do título do São Paulo. Mas é o seguinte, nessa matéria, os responsáveis colocam o Palmeiras como ausente do Mundial de Clubes e da Sul-Americana. Sobre o Mundial de Clubes eu não vou começar a falar um monte de coisa aqui porque eu acho que já tem 1914 vídeos do Boca explicando o que foi a Copa Rio de 1951, que segundo a FIFA deu para o Palmeiras o título de campeão global, mas não mundial. Se você quiser concordar com A ou com B, fica à vontade, eu não vou colocar essa questão aqui. Mas o outro título que falta pro Palmeiras ser campeão de tudo é o de campeão da Sul-Americana. Então peraí, vamos conversar aqui eu e você. Vocês querem mesmo que o Palmeiras ganhe uma Sul-Americana? Pra isso acontecer, o Palmeiras ou tem que ser eliminado de forma precoce na Libertadores e a gente sabe que time foi capaz de fazer isso, ou então o Palmeiras não se classificaria pra Libertadores da América pra disputar uma Copa Sul-Americana. Então eu não consigo entender o intuito dessa postagem. Certo é que de 2015 pra cá, se a Comembol quisesse que o Palmeiras disputasse a Sul-Americana, o Palmeiras teria ganhado ao menos uma, pessoal. O nível da Libertadores é muito maior do que o nível da Sul-Americana. E o Palmeiras do ano de 2016 até agora, 2024, em todos os anos disputou a Libertadores da América. Simples. E pra quem não sabe, a Copa Sul-Americana começou logo depois da Copa Mercosul. A Copa Mercosul foi antecessora da Copa Sul-Americana. E vai lá, dá um Google você que nasceu agora. Quem foi o campeão da Copa Mercosul de 1998? E tem time por aí que se diz campeão de tudo e não ganhou, por exemplo, a Copa Mercosul como outros campeonatos. Então, na minha opinião, Leandro Boca, o Palmeiras é campeão de tudo. Se vocês quiserem colocar a Copa Sul-Americana nesse roteiro aí, ou o pessoal que faz essas publicações, ou o Comembol, simples, deixa o Palmeiras disputar a competição também. Só que aí cuidado, hein? Porque tem time que não vai ganhar nada. E aí Obrigado.